A prorrogação dos contratos com as empresas Grande Bauru e Bauru Trans foi o assunto que dominou a tribuna nesta segunda-feira. Roque Ferreira foi quem levantou a discussão e fez críticas pesadas ao executivo e aos demais vereadores. Essa prorrogação aqui é a demonstração inequívoca de que nós temos um poder executivo fergado, capitulado aos interesses dos grandes empresários de ônibus. Porque, inclusive, nesta casa, existe a recusa quase permanente de fazer um debate sobre algo que é extremamente fundamental para a maioria da população da cidade.